Mano, e eu que estava aqui com um squad boladão, quando avistei uma suposta treta. Já vamos lá olhar isso mais de perto. Que cabaré é esse? Será que finalmente Juninho achou sua alma gêmea? Será? Achou que sim, deve ser uma moça direita. Vamos ver o que ela vai falar. Quer fazer sexo comigo? Cai dentro, quero. Segue eu.